Se você já usa seu Windows há muito tempo e acabou notando que o consumo de memória RAM está bastante elevado, fica tranquilo, às vezes acontece e é super normal, o Windows não consegue fazer um bom gerenciamento e não consegue voltar ao consumo de memória ideal. Por isso, eu vou te mostrar nesse vídeo como resolver essa situação em poucos passos. Bom, pessoal, vocês vão entrar no Google e vão digitar Memory Cleaner, tá? Do jeito que está aparecendo na tela e vai colocar GitHub ao lado. Após isso, você vai acessar aqui o site do GitHub, tá? Onde tem aqui a ferramenta que vamos utilizar. E aqui, ao rolar a página na lateral, você vai ter a opção Relasers logo aqui na lateral, beleza? Clica sobre essa opção e rolando aqui, você já tem acesso a baixar a ferramenta para o seu computador. Clica aqui em EXE e ele automaticamente vai baixar a ferramenta no seu PC, tá bom? Ao terminar, simplesmente você pode clicar ao lado na pasta para estar acessando. Após isso, simplesmente você pode arrastar a ferramenta para a sua área de trabalho. É uma ferramenta portátil, tá? Então, você não precisa instalar ela para utilizar no seu dia a dia. Simplesmente dá um duplo clique sobre a ferramenta, dá um sim e ela já vai executar aqui, tá bom? É uma ferramenta extremamente completa, que vai facilitar muito aí o seu uso no computador. E o mais interessante também é que ela já é em português, tá? Então, pode ficar tranquilo que tudo aqui você vai conseguir entender. Primeiramente, antes de tudo, acessa o gerenciador de tarefas no seu computador e vê aqui como está a questão do consumo de memória RAM. No meu caso aqui, ele está com um consumo de 6,7 GB, tá? Então, ele está com bastante memória RAM flutuando. Mas, a Xerife, não é importante o Windows alocar memória RAM? Sim, é importante o Windows alocar memória RAM quando tem coisas suas sendo utilizadas. Se estiver acima do normal ali, sinal que tem bastante memória RAM flutuando à toa no seu sistema operacional. Memória RAM que você pode estar precisando aí para executar um jogo mais pesado, alguma coisa assim, tá bom? A gente vai resolver essa questão da memória RAM flutuando aqui à toa. No caso, 7 GB quase de memória RAM e eu não estou rodando nada aqui. Eu não estou executando nada a não ser a própria ferramenta, tá bom? Então, a gravação aqui desse vídeo está sendo feita através de outro computador, através de placa de captura. Então, não influencia em nada aqui em questão do consumo também, beleza? O que você vai fazer é comentar aqui abaixo quanto de memória RAM seu computador tem em uso nesse momento. Desce aí, comenta e depois você vai responder o seu comentário com o resultado, tranquilo? Então, bora prosseguir aqui com o passo a passo. Após executar a ferramenta no seu computador, você vai desmarcar a opção atualização automática, tá? Não é uma opção relevante para você utilizar a ferramenta. Ela já não atualiza mais, ela está ali na versão ideal dela e você não precisa atualizar de maneira alguma. Aqui tem várias opções, tá? Fechar após a otimização, fechar a palavra de notificação, executar em baixa prioridade, executar na inicialização, mostrar a notificação de otimização, mostrar a memória virtual e iniciar minimizado, tá? A gente vai utilizar algumas opções aqui, como por exemplo, vamos utilizar iniciar minimizado para ele iniciar com seu Windows e já ficar minimizado aqui no canto, tá? E aqui onde está mostrar notificações de otimização, você vai desmarcar. Vai colocar para executar na inicialização, executar em baixa prioridade e também vai colocar a opção fechar para a área de notificação, tá bom? Então, não vamos mexer em nenhuma opção aqui na parte de configurações além dessa. Aqui em área de memória também temos outras opções bem interessantes, como lista de páginas combinadas, lista de páginas modificadas, conjunto de trabalho de processos, lista de espera, lista de espera baixa prioridade e conjunto de trabalho do sistema. Basicamente, isso aqui são locais onde a memória do seu computador está trabalhando e a ferramenta vai fazer uma varredura para limpar, tá bom? Observe que ele não deixa marcada a opção de baixa prioridade, porque não é relevante. Então, caso a sua não venha automaticamente marcada essas opções aqui, você vai marcar e deixar todas elas marcadas aí, tá bom? Observe que ícone da bandeja aqui, você tem como deixar um íconezinho que vai te dar o uso da memória ou um ícone que vai te dar simplesmente uma imagem, tá? Você vai escolher de acordo aqui e ele vai mudar. Pode observar aqui no canto, tá bom? Então, você deixa aí de acordo com a sua preferência. A gente ainda não vai configurar as opções aqui, tá? Essas opções de limpeza automática, etc., vai ser para daqui a pouco. A única coisa que você vai fazer é testar para ver se a ferramenta está limpando corretamente aqui antes de automatizar essa opção. Então, observe que aqui, memória usada está em vermelho, memória livre está em verde. Esse meu computador, ele tem 16 GB, tá bom? Então, você clica aqui, otimizar, ele vai fazer o trabalho e vai limpar, tá bom? Se você voltar aqui no gerenciador de tarefas, você vai ver que ele liberou bastante memória RAM aqui, tá bom? Então, é muito bacana ele ter liberado uma quantidade legal sem precisar fechar o que eu estou fazendo, sem precisar fechar a ferramenta, sem precisar fechar ferramentas que estão rodando aqui em segundo plano na minha bandeja de ícones, etc. Observe que a ferramenta só fez uma limpeza aqui de memória RAM que estava flutuando à toa ali e automaticamente o Windows vai recalcular após isso e vai deixar ali somente o ideal para um computador que não está utilizando nada. Outro ponto também é que a ferramenta fez uma limpeza de memória em cache e assim deixou aí 11,7 GB de memória RAM livre no meu computador, bem mais do que estava ali anteriormente, né? Então, tinha ali mais de 2 GB de memória RAM flutuando. E observe que ele está estável. Observe aqui 4 GB e olha só para esse gráfico aqui, ó, no gerenciador de tarefas mesmo, tá? Em uso, está em linha reta, então ele está bem estável. Ele não vai subir aqui o uso a não ser que agora eu esteja utilizando alguma coisa. Se o seu uso abaixou, sinal que a ferramenta conseguiu identificar tudo certinho e está configurada perfeitamente. Agora, a gente pode automatizar tudo isso, tá bom? Aqui, ó, otimização automática. Você pode deixar para ele fazer a cada hora, tá? Você pode colocar a cada 12 horas, a cada 9 horas, a cada 8 horas, etc. Ou você pode colocar de acordo com uma quantidade de memória RAM em específico, tá? Ou seja, você vai entrar aqui no gerenciador de tarefas, ó, Aqui, colocando o mouse sobre memória RAM, você tem aqui uma porcentagem, ó, 26% com 4 GB. Vamos supor que você tem 8 GB de memória RAM. Então, você vai colocar uma porcentagem para ele não atingir ali o máximo de memória RAM que você tem para não deixar seu computador lento, tá? Então, você pode colocar ali em 70%, 80%, isso para não afetar nada no seu computador durante o seu uso e ele também não precisar ficar limpando o tempo inteiro, tá? Então, se eu acho, no meu caso aqui, como vocês viram, se meu computador está ali com o consumo de 7 GB de memória RAM e isso está flutuando, eu não estou usando nada, eu acho que tem alguma coisa errada, então eu posso colocar para a ferramenta, fazer um bom gerenciamento aqui quando ele chegar ali em cerca de 60%, 40%. Eu tenho 16 GB de memória RAM, então aqui, memória RAM não é tanto problema aqui para esse computador, mas vai chegar um ponto que ela vai acabar usando 15 GB desse 16 sem eu estar utilizando nada. Infelizmente, o sistema Windows, ele buga muito rápido em relação ao uso de CPU, uso de memória RAM, etc. Então, tem certas coisas que você pode fazer para contornar toda essa situação. Como, por exemplo, você também pode ir para reduzir o uso de CPU, a quantidade de processos, seguir o passo a passo desse vídeo que está aqui no canal. Procure ele aí na lista de vídeos que você vai encontrar ele através dessa capa aqui, beleza? Então, basicamente, clica mais uma vez em otimizar, só para confirmar que está tudo certinho, e a ferramenta já vai estar trabalhando no seu computador. Mesmo que você feche ela no X, ela ainda assim vai estar aqui na bandeja de ícones e pronto, ela vai ficar trabalhando tranquilamente aí, assim que seu computador precisar. Ela não vai ficar limpando o tempo todo, somente com a configuração que você fez ali, vai dar tudo certo e ela vai funcionar perfeitamente, beleza? Essa é uma ferramenta realmente muito boa, gratuita, e que todos podem utilizar tranquilamente sem qualquer tipo de problema. Então, basicamente isso, pessoal. Comenta para mim aqui abaixo o resultado que você teve, escreve aí a quantidade de memória RAM que você conseguiu liberar, e eu vejo você logo logo em um próximo vídeo.